Leitoras e leitores, esta é a próxima capa, com, evidentemente, chamadas fictícias. Mas não são fictícios os dois senhores aqui retratados. O presidente da república, ilegítimo, Michel Temer, e Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara Federal, hoje preso. Muito bem, por que estão na capa? Bem, porque eles são os heróis da semana que está terminando. Temer reconhece que golpe houve, foi golpe mesmo, e nasceu de uma desavença de Eduardo Cunha com o PT. O PT votou contra ele no Conselho de Ética, e aí ele disse, Ah, então é assim? Pois não, façamos o impeachment de dona Dilma Rousseff. E o fizeram. Foi golpe. Eles reconhecem, ou pelo menos Temer reconhece, em uma entrevista que ele deu à Band no sábado da semana passada. Muito bem, enquanto isso, os delatores informam o distinto público. Temer e Cunha e os executivos da Odebrecht fecharam um acordo relativo a uma negociata de 40 milhões de dólares no próprio gabinete presidencial. Esta é a situação brasileira, é um excelente retrato da situação que estamos vivendo, do abismo em que estamos caindo, como nunca caímos. Essa é a pior crise moral, política, econômica, social, cultural do nosso país. A revelar uma, sinto de dizer, uma generalizada doença mental. Nós estamos vivendo isso. Uma doença da mente. Estamos permitindo que um país tão extraordinário quanto o Brasil sofra a sua pior crise, a sua maior capitis de minúcio. O Brasil tem um peso internacional muito grande, tanto mais nas Américas. O país é favorecido pela natureza de uma forma inacreditável, extraordinária, e também é uma força dentro do continente, a força determinante, entregue a uma malta de gente de muito baixo que é isso. E nós aceitamos, e nós aceitamos passivamente e as coisas mais graves nesse conjunto da obra são a inexistência da justiça, com Jota Grande, e a propaganda mediática de uma mídia a serviço do mal. Gente, a serviço do mal. Nós temos de levar em conta esse fato inegável estão a serviço da nossa desgraça. E nós, quietinhos, aceitando tudo. Para sair de uma crise desse porte, é óbvio que a solução correta seria cogitar no mais breve tempo possível direções gerais para devolver ao próprio povo a palavra final, a escolha determinante, que digam, que digam ao povo o que o Brasil tem de fazer diante de tanto descalabro, mas temos de duvidar de uma solução correta, temos de duvidar de uma solução precipitada pela análise fria, honesta dos fatos. Se depender dos golpistas, eles vão empurrar a situação com a barriga até as eleições de 2018, para as quais se esmeram em evitar a presença do candidato Lula, previamente condenado por uma culpa desconhecida, a não ser aquela de ser um grande líder popular, em condições de pôr em xeque as vontades, os humores, as intenções da Casa Grande. de pôr em xeque